Hum, você tem o dublador de Araki? Sim. Seu jogo já chegou ao fim, Wesker. Desta vez não vai ter escapatória. Vocês não se cansam de fracassar em suas missões? Vocês se tornaram verdadeiramente um inconveniente para mim. Por que está fazendo isso, cara? O que ganha espalhando estes órobos? A cada dia os seres humanos estão a um passo da autodestruição. Não estou destruindo o mundo, estou salvando o mundo. Está totalmente louco, ele está totalmente louco. Esta pode ser a única salvação. As coisas estão começando a ficar interessantes, não é, Cris?